Olá pessoal e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos... Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje trago-vos um Get Ready With Me. Muita gente, antes de eu ter este canal, já me perguntava como é que eu fazia a minha maquilhagem. Por isso, se estiverem interessados, continuem a assistir o vídeo. Tenho aqui um espelho para poder ver o que é que eu estou a fazer. E todos os produtos que eu vou usar estão no meu People. Por isso, se tiverem interesse em algum dos produtos, eu vou deixar o meu user do People na caixa de descrição aqui em baixo. Então, começando, perguntam-me imensas vezes como é que eu faço o meu eyeliner. E eu respondo sempre que eu tenho cábulas para fazer o meu eyeliner. Ou seja, eu não faço o meu eyeliner logo assim perfeitinho à primeira. O que é que acontece? Eu aprendi já há alguns anos um truque que é o truque da fita adesiva. Por isso, eu vou ensinar-vos aqui neste vídeo qual é esse truque. Vou fazê-lo em mim, para que vocês possam ver e tentarem repetir em casa, se tiverem interesse. Então, vamos lá. Tenho aqui a fita adesiva. Pode ser uma qualquer. Então, vocês vão pegar na fita adesiva e vão cortá-la em duas partes. Pode ser mais ou menos assim. Depende do tamanho que vocês querem fazer o vosso... Já tenho aqui uma tesoura. Depende do tamanho que vocês querem fazer o vosso eyeliner. É o tamanho de fita que vocês têm que cortar. No entanto, esta fita que eu estou a cortar aqui é este tamanho. Vou dividir em dois. Tenho aqui dois pedacinhos de fita. E o que é que vocês vão fazer com os pedacinhos de fita? Vocês vão colocar por baixo das pestanas. Ok? Aqui. Estão a ver? Tipo, aqui vocês colocaram por baixo destas pestanas e irem em direção onde acaba a vossa sobrancelha. E vão fazer o mesmo do outro lado. Eu uso caneta de eyeliner. Eu não uso nem gel para utilizar com pincel. Nem eu uso eyeliner líquido. Já usei eyeliner líquido e confesso que não gostei muito. Gosto mais de usar caneta. O eyeliner é em gel. Esse eyeliner eu nunca experimentei. Confesso que gostava de experimentar. Mas, por enquanto, como tenho as canetas e safo-me bem com as canetas, não sinto necessidade de comprar para experimentar um outro eyeliner. Então, vamos com a caneta. Esta tem... a ponta dela é assim. Não sei se dá para ver. Ok. É assim. E vamos traçar um risquinho. Tchau. 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 Este lado já está pronto, eu não vou tirar já a fita adesiva porque pode ser que o outro lado corra mal e nós tínhamos que corrigir algum dos lados ou ambos, então convém sempre deixar ficar a fita até ao fim. Pelo menos é o truque que eu faço e que eu mais utilizo. E agora vou fazer o outro lado. Ok, já fiz nada, então pentei para aqui, é que é nada que fiz. Ok, malta, o anard já está feito. Vou agora tirar a fita adesiva para ver se bate tudo certo. Ok, parece que correu tudo bem, tanto com um lado como com o outro. Creio que não tenho nem um mais para cima, nem um mais para baixo, nem um maior que o outro, porque isso é uma coisa que está sempre a acontecer. Não é perfeito, o eyeliner não sai perfeito logo à primeira, sai perfeito para quem já tem muita prática. Eu mesmo já tendo muita prática a fazer com a fita adesiva, nem sempre corre bem. E agora de seguida eu vou fazer a pele, porque eu nunca gosto de fazer o eyeliner por cima da pele, porque posso me enganar, então estar a apagar o eyeliner vai estar tipo a apagar tudo o que eu tenho por baixo, então não vale a pena. De referir que de pele, eu já coloquei, antes de fazer o eyeliner e antes de gravar vídeo, já tinha colocado um creme hidratante da Nivea, e agora eu vou pegar, eu não uso base e BB Cream de vez em quando. Primer, também não uso. Não sinto necessidade de usar todos esses produtos, porque a minha pele sempre foi bastante boa, nunca tive acne, nunca tive tanta borbulha quanto isso, então o que eu uso é um corretor de olheiras e aproveito para aplicar em certas imperfeições que eu tenha no rosto, mas fora isso não tenho o porquê de usar todos esses produtos, porque a minha pele não sente necessidade, eu não sinto necessidade, por isso não há necessidade de gastar dinheiro em coisas que eu também não ia usar, então eu uso um corretor de olheiras e vou aplicá-lo agora. E já volto. E aí 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 Pessoal, o corretor está passado, agora vou passar para o rímel, vou aplicar o rímel com o meu Curvex, o Curvex é a única coisa que eu não tenho, dá para ver, ok? O Curvex é a única coisa que eu não tenho no meu People, mas vocês encontram facilmente na Primark, ou noutra loja qualquer de maquilagem, Este aqui, por acaso, creio que comprei na Primark já há bastantes anos e durou até agora. Portanto, vou curvar as minhas pestanas e vou aplicar dois rímel. As minhas pestanas não são muito volumosas e são pequeninas, então o que é que acontece? Eu gosto de volume e de extensão. Eu sei que há rímel que têm volume e extensão ao mesmo tempo, mas eu já tenho que usar os recursos que tenho cá em casa. Então, o que é que eu tinha cá em casa? Eu tinha um rímel que dava extensão e tinha um rímel que dava volume. Por isso, eu uso dois rímel, em vez de estar a comprar um que faça as duas coisas, poupei dinheiro, como tinha já dois aqui em casa, uso os dois que aqui tenho e quando acabarem esses dois, então, eu informo-me sobre qual é o melhor rímel de volume e extensão e compro. Por isso, vou curvar pestanas, vou passar a rímel e já volto para falar convosco. O rímel está a passar também numa circunstância de festa. O que é que eu faria? Eu não passava dois rímel diferentes, o que eu faria era apenas passar um rímel e provavelmente ia ter pestanas falsas para colocar, porque é uma coisa que eu adoro, embora não seja para mim ainda muito fácil, porque não tenho muita prática. Agora, o último passo desta maquiagem é, sem dúvida, o batom. E com batom, eu refiro-me a um batom vermelhão. O batom vermelhão, porquê? Porque eu adoro usar batom vermelho. Eu comecei a usar este batom no meu baile de finalistas e, sinceramente, foi um batom que, tanto para o baile de finalistas, como para o dia-a-dia, como para festas normais, eu adoro usá-lo. Então, vou aplicar. E aí E aí E aí Ok malta, a maquilhagem está pronta. Quanto a iluminadores, eu não uso muito, só mesmo quando vou para festas e o iluminador que eu costumo usar, faz parte de uma paleta de 4 sombras, acho que se pode chamar paleta da Essence, não está no meu People porque não é uma coisa que eu uso assim muito e que seja muito apegada a usar, às vezes até me esqueço de colocar, mas uso, é uma paleta que tem um preto, um cinzento com glitter, um branco e um roxo, e é esse branco que eu uso porque tem bastante brilho. E é dessa paleta que eu faço o meu iluminador. Como um retoque e algo que eu não passo sem, vou colocar as minhas argolas. Olá malta, esta foi a maquilhagem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de pôr um gosto se gostaram. Se tiverem interesse em partilhar com os vossos amigos, partilhem, subscrevam o canal se quiserem ficar ligados para mais conteúdos como este, como o do vídeo passado e com os próximos vídeos que virão. Se subscreverem, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficarem ligados e serem os primeiros a saber o próximo vídeo que sai. E muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!